Música Ali na bastidora de São João Rotadão, Beto Dias, maravilhoso jogo hoje. Mosse, que ele é jogo na casa, sério, cheio de manjo lá na casa. Não realmente, porque público, se eu te falar, para mim é fã de Beto Dias. Não, graças a ele, eu saí na dançada, sempre estou pequenininho, para mim é uma satisfação enorme. De maneira que você sinta a vibração do público? Isso é bom, eu estou falando, eu jogo na casa, para o marido. Rotardame é a segunda cidade, para mim é uma coisa natural e depois que eu tenho aquela sessão ali, eu tenho que ficar surpreendido. A gente sabe, se você tem alguma notícia para nós, alguma revelação que o Kereba faz em relação a trabalhos que o Kereba produz ou shows ali na Rotardão? Não, nesse tempo ali, acaba de lançar uma música que é o single, que é o Boquita Dias, que está bem aceitado. Tudo o ganho, sempre manda mensagem bonita. E daí, Pão Contínua, traz umas músicas novas para ali. O próximo também ser um funganá para o maior, a quem faz um zuc, um cabo zuc. Também funganá tem que estar sempre bom, senão o Kapori deixa aquele que é de nós. Sim, parabéns para aquela produção, é um vídeo realmente bonito. Obrigado. Uma gel, um partilhado também, por acaso, um bom trabalho de Beto Dias. Vou fazê-lo em, que ele foi uma participação com a Criola, a experiência? Não, eu quero, aquela, bom, não faz aquele vídeo, tipo, tão simples, para uma, para uma, para uma, para uma, daquela instrução, daquela música, para uma maioria. Não está falando de, de, de uma pessoa que, que, talvez, hoje em dia, alguém está hoje, uma mulher lá, está tomando cerveja, ou está fumando cigarro, está, logo está querendo pôdilar, está querendo, está querendo, tem uma, uma ideia de ele mariar. Então, aquela catenária, está mandando dentro de alguém, você entende? Então, portanto, tem que estar, tem que estar, tem que estar mais sentindo, que ele leva, para nunca, para nunca, para nunca receber alguém de hoje. Então, mensagem está dada, nota, nota, nota fica curta, porque, tem que ter um barulho de, música, nas momentos, mas, mais uma vez, parabéns para aquele maravilhoso show, que vou dar, agora, ali na Chão de São João. A mim, por acaso, essa semana, digo, gente, tem gostos de ser doente, mas, me pensava, que eu estou conseguindo, que anda, bom, se é uma voz que está direto, mas, com que esse público ali, eu vou estar bem, sempre, creio, sem dinheiro, e foi, foi, foi super. E, então, foi ali, Beto Dias, na Sejogo, na casa, e, então, um show maravilhoso. Beto, notou-lhe a uma próxima vez. Obrigado, mano, obrigado. Obrigado. Campeão. 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 Vamos lá. Vamos lá. Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL